Olá desenhista, tudo bom? Milhares de anos depois eu reapareço aqui, porque é assim, né? Eu passo um intervalo de tempo gigantesco e depois eu simplesmente broto, mas eu vou tentar manter os vídeos mais frequentes, tá? Então eu sou a Eri e hoje eu vim trazer, eu não posso chamar de tutorial, não sei se eu posso chamar de tutorial, mas são dicas para você aprender a desenhar mãos e também tutorial, mas eu vou excluir aquela parte, tá? Nossa, aspectos anatômicos da mão, falanges, capo, metacarpo, se você tiver interesse realmente se aprofundar em relação à anatomia mesmo da mão, você pode estar aí buscando no Google, tem várias coisas interessantes para você ver. Aqui eu vou focar mais na prática, tá? Na forma que você tem que estudar para dar certo, para você conseguir realmente desenhar à mão, tá? Porque teoria é muito importante, mas desenho, assim, 75% você vai conseguir executar na prática. E eu falo isso porque eu vim ver anatomia na faculdade e quando eu cheguei para fazer faculdade eu já sabia desenhar, tá? Eu já sabia desenhar muito bem e, tipo, eu não conhecia a anatomia em si, foi tudo com base na observação e daí eu fui aprendendo. Então você tem uma mão que tem cinco dedos e você pode muito bem estar observando ela, já é um bom começo, tá? Mas, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, tá? Com teus amigos que também amam desenho e me segue lá no Instagram. Os links estarão aqui na descrição, tá? Para você ir lá me seguir também. Agora vamos começar. Então, aqui eu comecei com a mão na posição normal e agora, de fato, eu vou estar explicando como você vai estudar para conseguir desenhar mãos da forma correta. Então, começando aqui, eu peguei essa foto para exemplificar melhor o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer, inicialmente, é extrair a estrutura básica da mão. E o que é que vai ter nessa estrutura básica? Vai ter, basicamente, a posição da mão, você vai conseguir a posição da mão como um todo e também vai conseguir a posição das partes, ou seja, você vai conseguir saber onde está posicionado o polegar, onde está posicionado os dedos, o restante dos dedos, a palma e o dorso da mão. Que, na verdade, no começo, é o que importa. É você saber extrair a estrutura básica da mão para depois estar preenchendo essa estrutura básica com os elementos mais complexos. Mas essa estrutura, ela já vai te dar coisas muito importantes, como o posicionamento da mão como um todo, tá? É muito importante. Agora, bora para a prática em si. Uma forma legal para você estar estudando isso, tanto no digital quanto na folha, você está pegando referências e vai fazendo essas referências e depois você vai ficar tão bom em conseguir captar as referências que você não vai precisar mais delas, tá? Você vai conseguir desenvolver o desenho da mão sem precisar, de fato, de uma referência. Então, eu peguei essa referência. Se você está estudando pelo papel, porque aqui tanto faz, tá? Isso daqui é teoria básica. Tanto faz você estar usando papel, tanto faz você estar no digital. Você pode apenas pegar uma foto e ir olhando, colocar lado a lado, ir olhando e ir fazendo o que eu estou fazendo aqui. Então, eu acabei de tirar aqui a estrutura básica da minha mão e agora eu vou começar a preencher com os detalhes essenciais. E tipo, nesses detalhes essenciais, eu foco mais no tamanho, sabe? Eu já tenho ideia ali, já que eu tirei essa estrutura, eu já tenho ideia do tamanho dos dedos, eu já tenho ideia do tamanho do polegar, eu já tenho ideia também da questão da posição, do dorso da mão, quando a palma aparece da palma da mão. É bem importante que você faça essa estrutura básica antes mesmo de você estar colocando aí os detalhes essenciais. E aos poucos, tá? Você não vai conseguir desenhar uma mão fazendo dedo a dedo super detalhado, não. Você só vai conseguir se você for desenhando a mão como um todo e aos poucos, tá? E daí eu já posiciono os dedos e não foca nos detalhes, cara, tá? Não foca nos detalhes. Deixa os detalhes para o final. Você tem que saber... Mão é muito articulado. Você tem que saber posicionar todas as articulações da mão porque mão é complicado justamente por conta disso e, tipo, tem várias, tem infinitas possibilidades. Então, você tem que organizar isso primeiro para depois ir colocando os detalhes aos poucos. É trabalhoso? Não vou dizer que não é, mas depois que você pega o macete, depois que você pega o Paranaway, fica muito mais fácil você executar, tá? Só é estudar dessa forma que eu estou mostrando aqui, que dá tudo certo no final. Então, aí eu já tenho um desenho da mão. E agora eu vou colocando essas marcações. Para que serve isso? Para dar volume, tá? E, tipo, o volume é muito importante. Na hora da pintura, você acaba tornando a mão mais 3D, sabe? Isso facilita muito na hora de você pintar e tal. Não que eu faça isso em tudo, sabe? Mas é bom você treinar, assim, também para você ter uma ideia de como fazer, de como posicionar a mão 3D e tal. E daí eu deixei mais uns exemplos para vocês, de desenhos, para vocês pegarem bem aí a ideia. E é isso, gente. É uma dica rápida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem esse vídeo para treinar comigo também aqui. E é isso. Beijão para vocês e até a próxima, tá? Deixa a sugestão nos comentários. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar, de fazer todos esses paranauê. Se não é inscrito, pô, se inscreve também aí para ajudar. E é isso, tá? Beijo para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri